Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Damares Bubas e o STJ Notícias está no ar. Comprador que não recebeu imóvel do programa Minha Casa Minha Vida dentro do prazo vai ser indenizado. Ministros, especialistas e autoridades participaram de seminários sobre assuntos esportivos. A empresa de ônibus terá que indenizar criança com deficiência por constrangimento causado por motorista. E ainda uma reportagem especial sobre mudança de nome. O STJ Notícias começa agora. Mais que uma simples identificação, o nome nos acompanha por toda a vida. Mas muitas pessoas não se sentem confortáveis com o próprio nome ou sobrenome e tem o desejo de mudar. Seja por constrangimento, por ter adotado o nome artístico ou para usar o nome do companheiro. Na reportagem especial desta semana nós vamos mostrar em quais situações a legislação permite a alteração do nome. E o entendimento do STJ sobre o tema. Me chamavam de Alain em casa, porém na escola me chamavam de Alon, com O. Porque o meu pai, quando me registrou, saiu um nome errado, uma letra errada na minha cestão de nascimento. E ele não percebeu e foi embora para casa. Cheguei para trocar a identidade, eu quero incluir o nome, trocar, levar a certidão de casamento, eu quero incluir esse nome. Pergunta, mas por que? Eu falo, não, eu peguei o sobrenome da minha esposa. A legislação prevê que o nome é um direito de personalidade. Lá no artigo 16 a gente tem a proteção do nome e prevê que o nome é composto pelo prenome e pelo sobrenome. Em relação às possibilidades de alterações, são consideradas como exceções. A regra realmente é a imutabilidade do nome. Mas muita gente já pensou em mudar o nome. Apesar da regra da imutabilidade prevista na Lei 6.015, existe a possibilidade de alteração em alguns casos. E por vezes é necessário um processo na justiça. É o que acontece quando o nome é considerado vexatório ou que contenha erro ortográfico. No caso de adoção, os novos pais também podem requerer a alteração. O uso prolongado e constante e apelidos públicos e notórios também podem justificar a alteração no registro, que neste caso será para inclusão. Quando eu entrei em idade escolar, me chamavam de Alon e eu falava, meu nome não é Alon, meu nome é Alã. E as pessoas, mas está aqui, está escrito, as professoras falavam, a diretora falava, eu chorava. Então comecei a pesquisar, a ver como que funcionava, até conseguir convencer meu pai para que eu formasse com o nome correto e fosse para a faculdade com o nome correto. Que a gente entrasse com o processo para mudar o meu nome. E aí meu pai entrou com o processo, mas não foi tão fácil e simples como é hoje em dia. É uma ação declaratória. Então você vai expor os motivos pelos quais você quer aquela alteração, o juiz vai analisar, ouve o mistério público e geralmente em seis a oito meses, no máximo, a gente tem uma decisão definitiva. Fiquei muito contente porque finalmente eu estava sendo chamado pelo nome que eu entendia que era o meu desde sempre. Acabaram esses constrangimentos de ter que explicar para as pessoas porque o meu nome na certidão de nascimento era um e o meu nome, como me chamavam, era outro. Então isso não aconteceu mais, ainda bem, e eu já formei como Alon. Casos considerados menos complexos podem ser resolvidos em um cartório de registro. Quando a alteração se dá por causa de casamento, divórcio ou viúveis, mudança de gênero ou ainda quando a pessoa atinge a maioridade. Nesse caso, a lei prevê um prazo de um ano para que ela faça a alteração do prenome. Esses procedimentos administrativos em cartório não tem um tempo limite, mas eles são sempre muito rápidos. De um a 15 dias. É o que a experiência nos mostra. A mudança no nome após o casamento é uma tradição antiga. O acréscimo era obrigatório para a mulher, mas a situação começou a mudar a partir do Código Civil de 2002, quando o marido ou companheiro adquiriu o direito de acrescentar o sobrenome da mulher. Esse tipo de situação ainda é pouco comum. No entanto, na casa da Ana Amélia e do Demerson, a história foi diferente. O casamento foi em 2013, 11 anos depois da mudança. no Código Civil. Mesmo assim, o casal ouviu no cartório que a alteração no nome de Demerson poderia não ser aceita. Aí eu falei para a moça, ele que vai aderir o meu sobrenome. Daí ela falou, olha, não é certo que vão aceitar, talvez o juiz mande voltar. Aí, de primeira mão, a gente ia tirar um nome e colocar só o sobrenome. Daí ela falou assim, é mais burocrático, então é melhor continuar o nome dele, colocar mais o seu, que aí corre menos risco de voltar. Aí eu falei, não, vai ser tranquilo, eu tenho certeza que não vai voltar. Aí ela falou, então tá bom, então manda. Aí mandamos. E aí deu certo. E esse acréscimo do sobrenome do cônjuge pode ser feito ao longo do relacionamento. O entendimento foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que julgou o pedido de mulher que queria uma nova retificação no registro civil, para acrescentar outro sobrenome do marido, sete anos depois do casamento. No pedido, a mulher afirmou que o acréscimo se justificaria pela notoriedade social e familiar do outro sobrenome. O arranjo foi considerado possível pelo relator do recurso, ministro Vilas Boas Cueva, por não haver vedação legal que impeça que o acréscimo seja solicitado ao longo do relacionamento, especialmente se o cônjuge busca uma confirmação expressa da forma como é reconhecido socialmente. De acordo com o relator, a alteração do sobrenome da mulher foi apoiado pelo marido, sendo esse direito personalíssimo, por retratar a identidade familiar após sete anos de casados. O registro de nascimento é o primeiro instrumento de exercício da cidadania, e é ele que garante os direitos fundamentais de uma pessoa. Como milhares de crianças deixam de ser registradas, a meta da Organização das Nações Unidas é reduzir o que eles chamam de subregistro a menos de 5% no primeiro ano de vida. No Brasil, essa taxa é de 1%. Por ano, são registrados mais de 3 milhões de nascimentos no país. O registro é gratuito e deve ser feito em um cartório de registro civil. O nome da criança é de livre escolha dos pais. Porém, o oficial pode se recusar a registrar o bebê, caso considere o nome vexatório que expõe a criança ao ridículo. E veja que quando a gente recusa, a gente põe por escrito para o pai, para a mãe, a razão pela qual a gente está recusando, e alerta aquele pai ou mãe que ele tem o direito de requerer que o próprio cartório mande o processo para o juiz. Então, a gente apresenta as razões, encaminha para o juiz, e lá ele vai poder defender aquele nome. E o juiz vai decidir. Há estudos aí que dizem que a palavra que a pessoa mais gosta de ouvir é o nome dela. Então, a gente tem que ter cuidado com esse nome. Empresa de ônibus vai pagar danos morais porque o motorista constrangeu uma criança com deficiência física. Os detalhes, depois do intervalo. Não saia daí. O STJ Notícias está de volta. E é hora do giro de notícias. Nós vamos saber os principais destaques da semana no STJ com a nossa equipe de reportagem. E o primeiro destaque vem da terceira turma que negou o pedido para anulação da marca de cerveja sem álcool, Lieber. As informações direto com o repórter Jesus Mosquera. Damares, na ação que originou o recurso analisado pelo STJ, a empresa detentora da marca Lieber, com D de dado, afirmou que o INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, não poderia ter concedido à Ambev o registro da expressão Lieber, com B de bola. O pedido de nulidade foi acolhido em primeira instância e confirmado pelo Tribunal Regional Federal da segunda região. Mas, aqui no STJ, a terceira turma acolheu o recurso da Ambev e, por unanimidade, reformou o acórdão do TRF-5. Os ministros concluíram que é impossível confundir o nome Lieber com a marca de bebidas Lider, que tinha registro anterior à marca da Ambev. Entre outros fatores, os ministros levaram em conta que os produtos são distintos e que Lider é uma expressão comum, sem grande originalidade. Obrigada, Jesus. Na quinta turma, os ministros revogaram a prisão de acusado de integrar esquema de obtenção de passaporte com documentos falsos. A repórter Kátia Gomes é quem traz os detalhes, né Kátia? Damares, o acusado foi preso em flagrante no Espírito Santo após uma pessoa que foi pega com uma certidão de nascimento falsa durante o processo de confecção de passaporte, ter contado que conseguiu o documento com ele. Ao decretar a prisão preventiva, o juiz também considerou que o investigado já teria sido preso em situação parecida em Belo Horizonte, o que indicaria atividade criminosa regular. A prisão foi mantida em segundo grau pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região. Ao analisar o recurso, o ministro relator Reinaldo Soares da Fonseca entendeu que as circunstâncias descritas na ação não evidenciam qualquer excepcionalidade ou situação de perigo concreto que possam justificar a aplicação da medida extrema. Por isso, a prisão do acusado é ilegal. Damares? Kátia, muito obrigada. Bom, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino estipulou o prazo para manifestação de entidades públicas sobre o processo que trata de reajuste por faixa etária nos planos de saúde. Jéssica Castro, explica pra gente essa decisão, por favor. Damares, o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou o prazo até o dia 24 de novembro para manifestação de eventuais amicicuri sobre validade de cláusula de contrato de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária. Foram afetados vários recursos sobre o rito dos repetitivos. E o ministro chamou a atenção para o número de demandas sobre o tema. Somente no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, 951 processos aguardam a consolidação de um entendimento sobre o tema. A análise por amostragem com a seleção de recursos especiais que tenham tido controvérsias idênticas está previsto no Código Civil e facilita a solução de demandas que se repetem nos tribunais de todo o país. Nesse despacho, o ministro facultou a participação como amicuscuri de entidades como a Defensoria Pública da União, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Ministério da Saúde, Tribunal de Contas da União, Ministério Público e Secretaria Nacional do Consumidor. Muito obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Eu vejo vocês no Giro de Notícias na semana que vem. E para saber mais detalhes destas decisões, é só acessar o site do STJ. O endereço é este que está aí na sua tela. A terceira turma decidiu que a ação recisória em investigação de paternidade que envolve genitor falecido deve ser ajuizada contra os herdeiros. Duas mulheres entraram com a ação de investigação de paternidade contra um homem, mas o pedido foi julgado improcedente. O homem faleceu depois da sentença e as mulheres ajuizaram uma nova ação recisória de sentença, dois anos depois, contra o espólio. O Tribunal de Justiça do Paraná negou o recurso das mulheres, mantendo a decisão do juízo que determinou emenda da petição inicial, por entender que a ação deveria envolver os herdeiros e não o espólio, como explica esse advogado. A ação recisória que foi movida, ela foi movida contra uma parte legítima, a parte passiva. Ela ajuizou contra o espólio e, na verdade, ela deveria ajuizar essa ação contra os herdeiros constantes do espólio. O espólio nada mais é, nesse caso, como a administradora dos bens deixados pelo falecido. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça e, ao analisar o recurso especial, A relatora, ministra Nancy Andrigue, lembrou que a jurisprudência do STJ, considerando que a ação de investigação de paternidade deve ser ajuizada contra os herdeiros. A relatora ressaltou que deve estar no polo passivo da ação a pessoa indicada pelo autor que reúna condições de satisfazer o pedido inicial. Os ministros da terceira turma julgaram improcedente o pedido recisório. Foi ressaltado que também há precedente na corte que considera que o direito de rescindir sentença proferida em ação investigatória de paternidade entra em decadência após dois anos. E, no caso analisado, não houve substituição do polo passivo da ação antes do término deste prazo. As pessoas com deficiência têm direito garantido de acesso ao transporte público e passe livre. Mas, em Fortaleza, um motorista de ônibus tentou impedir uma criança com deficiência de embarcar no coletivo. O caso chegou ao STJ e a empresa para a qual o motorista trabalha terá que pagar indenização à criança. Pegar um ônibus, atravessar a rua, ler um livro e ouvir uma música. Nada disso parece complicado. Mas, para as pessoas com deficiência, isso muitas vezes gera algum tipo de restrição. Segundo dados do IBGE do Censo 2010, o Brasil possui mais de 45 milhões de pessoas com algum grau de deficiência, desde a mais simples até a mais severa. Isso representa 24% da população. A deficiência visual está em primeiro lugar. Ela afeta 18,6% dos brasileiros. Em segundo lugar, está a deficiência motora, seguida da deficiência auditiva e da deficiência mental ou intelectual. Em 2018, o IBGE fez uma releitura dessa estatística e concluiu que mais de 12 milhões de brasileiros têm grande ou total dificuldade por causa da deficiência. Em 2015, a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecida também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, trouxe mudanças significativas no direito à igualdade, à vida, habitação, saúde, educação e ao transporte e mobilidade. No setor de transporte público, as empresas tiveram que fazer adaptações para garantir a acessibilidade. Rampas com elevação e espaço exclusivo para cadeirantes foram instalados. Melhorias que fizeram diferença na vida do Rodolfo, que sofre de paralisia desde que tinha um ano de idade, quando teve poliomielite. Facilitou tanto que eu abdico de andar no meu carro adaptado para andar nos ônibus. Os ônibus antigamente, não só para nós, com alguma deficiência, para os usuários em geral de ônibus urbano, inclusive quando chovia, a água entrava dentro das janelas, era uma estrutura muito deficitária. Agora, todos eles estão com essa nova frota, de um modo geral, está atendendo a bom tempo todos nós. Mesmo com todas as garantias de acessibilidade, em Fortaleza, o motorista de uma empresa de ônibus barrou uma menina com deficiência, que na época tinha oito anos de entrar no coletivo. A tia da criança ainda apresentou o documento emitido pela prefeitura, que garantia a gratuidade do transporte. O motorista só liberou a entrada porque os outros passageiros ficaram insistindo. E mesmo assim, ele continuou constrangendo as duas. A empresa recorreu ao STJ, depois que foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Ceará a pagar indenização por danos morais no valor de 5 mil reais. Ela alegou que o motorista não teria constrangido as autoras da ação. Mas o relator, ministro Vilas Boscoeva, manteve a condenação. O magistrado observou que a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência dedicou todo um capítulo ao direito ao transporte e à mobilidade, confirmando a necessidade de se assegurar a acessibilidade das pessoas com deficiência aos meios de transporte coletivo, como forma de promover o pleno exercício de direitos. Os ministros da terceira turma também reafirmaram o entendimento do Código de Defesa do Consumidor, de que o defeito na prestação do serviço gera a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. O comprador que não recebeu imóvel do programa Minha Casa Minha Vida dentro do prazo estabelecido em contrato, vai receber 10 mil reais de indenização por danos morais. O recurso dos compradores contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região foi analisado pela terceira turma do STJ. Os ministros discordaram do entendimento do TRF-5 de que a indenização não era cabível. No caso analisado, o contrato de compra foi assinado em 2014 e as chaves deveriam ter sido entregues em 2016. Diante do atraso, a construtora, a Caixa Econômica Federal e os compradores fizeram um acordo judicial para a entrega das chaves em 2017. O trato também foi descumprido. Os compradores entraram na justiça e conseguiram a indenização em primeira instância, mas o Tribunal Regional Federal da 5ª Região reformou a sentença. Ao restabelecer a indenização, o STJ considerou que o atraso nesse caso é mais do que um mero aborrecimento. O relator do recurso apresentado pelos compradores, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lembrou que a jurisprudência do STJ de fato não considera dano moral o atraso na entrega das chaves. Mas para o ministro, a situação é diferente entre famílias de baixa renda, para as quais a aquisição da casa própria tem um significado muito mais expressivo em termos de realização pessoal do que para as famílias mais abastadas. A segunda turma do STJ decidiu que a licitação do terreno da Feira dos Importados em Brasília vai ter fase de calção reaberta. De acordo com o processo, quando o edital de licitação do local foi publicado, a empresa DGL Empreendimentos Imobiliários depositou 5% do valor de avaliação do terreno. Mas a empresa alegou que dois dias antes do prazo final para depósito, o percentual de calção foi diminuído, por meio de errata no edital. E com isso, a cooperativa Coperfim efetuou depósito referente a 1% para participar da licitação. A DGL recorreu à justiça alegando que, embora tenha oferecido um valor maior pelo terreno, de aproximadamente 47 milhões de reais, foi reconhecido o direito de preferência da cooperativa, o que é previsto no edital, porque a Coperfim representa os ocupantes dos boxes e quiosques da feira. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios julgou a ação declaratória de nulidade improcedente, considerando que o valor referente a 5% seria o limite máximo da calção, e não o percentual mínimo ou exato. O caso chegou até o Superior Tribunal de Justiça e os ministros da segunda turma ressaltaram que houve descumprimento da lei que rege as licitações. Foi destacado que o valor da calção para alienação de imóveis não pode ser inferior a 5% da avaliação. A ministra Suzete Magalhães explicou que esse percentual foi estabelecido para assegurar a capacidade econômica do licitante, para garantir a execução do contrato, e por isso é proibido que a administração pública fixe valor de depósito inferior. Por maioria de votos, os ministros anularam o resultado da licitação e deram prazo para que a cooperativa Co-Perfim complemente o valor da calção. Seminário no STJ debate contrato entre clubes e atletas, tributação e direitos de imagem. É depois do intervalo. Volto já. Estamos de volta com o STJ Notícias. Os ministros da terceira turma decidiram que a formalização de união estável também põe fim ao direito de habitação de viúvo. Ao analisarem o caso em que os filhos buscavam o direito de receber aluguel da casa ocupada pelo pai. O imóvel foi adquirido em conjunto com a esposa morta em 1990 e desde então ele morava na residência. Em 2013, os filhos entraram na justiça pedindo aluguel pela ocupação do imóvel e alegaram que o direito real de habitação do pai parou com o registro da união estável, formalizado em 2000. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento de aluguéis por entender que a ocupação exclusiva do imóvel pelo pai e a companheira gerava detrimento dos demais herdeiros. Ele recorreu sustentando o direito de habitação sobre o bem, argumento acolhido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao entender que o direito real de habitação somente cessaria com um novo casamento. Os filhos recorreram ao STJ e sustentaram que o entendimento do TJDFT contrariava o Código Civil, onde o direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente é assegurado enquanto viver e permanecer viúvo. O ministro relator, Marco Aurélio Belize, reconheceu que os benefícios do direito real de habitação estão sujeitos a uma condição resolutiva, assegurado enquanto perdurasse a viúvez. O relator destacou ainda que a união estável, mesmo antes do atual Código Civil, foi equiparada ao casamento para fins de reconhecimento de benefícios inicialmente restritos a um ou outro dos casos. O ministro, então, defendeu a equiparação plena entre as consequências jurídicas do casamento e da união estável, também para os fins de caracterizar a efetiva implementação da condição resolutiva do direito real de habitação nos termos do Código Civil. A turma seguiu o entendimento do relator e restabeleceu a decisão em primeira instância, fixando o pagamento de aluguel pelo pai aos filhos. O Superior Tribunal de Justiça suspende os processos sobre coparticipação do usuário de plano de saúde em internação psiquiátrica. A determinação inclui ações de todo o país e vale até que os ministros do STJ definam a tese a ser aplicada nos processos sobre o tema. A suspensão deve durar até o julgamento de dois recursos sobre o mesmo tema na segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça. O resultado vai deixar clara a posição do STJ em relação a uma cláusula muito comum em contratos de planos de saúde. Os ministros vão definir se é legal ou abusiva a exigência de coparticipação em internações por transtornos psiquiátricos por mais de 30 dias. A questão chegou ao STJ por meio de dois recursos da Amil Assistência Médica Internacional. O que o STJ decidir deverá ser aplicado em todos os processos interrompidos no país. Os recursos são contra acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem ser dever do plano de saúde o custeio integral da internação. O julgamento no STJ seguirá o rito dos recursos repetitivos, que analisa dois ou mais casos por amostragem para se estabelecer uma tese sobre o assunto. Segundo o relator, ministro Marco Buzzi, o julgamento qualificado do tema permitirá a definição de qual interpretação deve prevalecer na controvérsia, evitando decisões divergentes nas instâncias de origem e o envio desnecessário de recursos ao STJ. Ministros, especialistas e autoridades se reuniram em eventos sobre a justiça desportiva para discutir os avanços do judiciário no setor. O seminário O Desporto que os Tribunais Superiores Praticam une ministros e operadores do direito para discutir assuntos do setor esportivo que estão presentes na pauta das cortes. Durante a abertura do evento, o presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, falou sobre os avanços e a importância da atuação do judiciário nesta área. O STJ tem prestado um grande trabalho porque tem resolvido a contento esses conflitos que envolvem os esportes. Entre os assuntos debatidos estão os contratos entre clubes e atletas, direito de imagem, tributação e a compra e venda de ingressos. O objetivo é a troca de ideias para que sejam desenvolvidas regulamentações e entendimentos jurídicos eficazes para desenvolver os esportes no Brasil. A justiça desportiva é o direito cuja justiça administrativa tem colocação na Constituição Federal. É o único, é a única justiça administrativa com lugar na Constituição Federal. Para aprofundar a troca de conhecimento sobre o direito desportivo, foram realizadas palestras sobre questões como a jurisprudência do STJ quanto ao tema, aspectos do direito penal desportivo, as forças armadas e o desporto, além de soluções alternativas de conflitos e as relações de dirigentes com associações desportivas à luz do direito do trabalho. O STJ Notícias desta semana fica por aqui. No próximo programa eu volto com mais informações e novas decisões do Tribunal da Cidadania. Mas você já sabe, não precisa esperar até lá. Se quiser acompanhar tudo o que acontece no Tribunal diariamente, é só acessar as redes sociais e também a página do STJ na internet. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Eu espero você. Até lá. Tchau. Tchau.